Foi deflagrada nesta segunda-feira a operação Temes em Governador Valadares. Mandados de busca e apreensão e de prisão foram cumpridos em desfavor de um grupo que a polícia chama de organização criminosa e que é suspeita de anunciar um toque de recolher em um bairro da cidade no início deste mês. A ação contou com o reforço aéreo do helicóptero Cacará da Polícia Civil. Além das equipes em ar, policiais civis e militares foram coordenados pelo Serviço de Inteligência da Operação Temes a cumprir dois mandados de prisão em decorrência de um toque de recolher. O caso inusitado fechou o comércio no bairro Santa Helena em plena segunda-feira. O nome da operação Temes, inclusive, se refere a Deus da Justiça, defensora dos oprimidos, porque pessoas, cidadãos de bem que estavam na localidade, que não puderam abrir o seu comércio durante mais de 24 horas em determinado final de semana. Nós tivemos o apoio do Ministério Público e do Judiciário, fizemos uma reunião integrada para a gente conseguir dar essa resposta. E os mandados saíram na semana passada, na quinta-feira, e a gente conseguiu organizar essa operação com a presença da aeronave da Polícia Civil, o Cacará, que chegou aqui ontem para dar o suporte aéreo. E a gente surtiu bons resultados com essa operação. No dia 15 de janeiro, comerciantes foram obrigados a suspender as atividades na região, em retaliação à morte de um adolescente de 16 anos durante um confronto contra a polícia. O medo tomou conta dos moradores. As equipes cumpriram 13 mandados de busca e apreensão em diferentes endereços. Outras duas ordens de prisão foram expedidas pela Justiça. Uma pessoa foi presa e outra está fora agida. A operação apreendeu grande quantidade de dinheiro, barras de maconha, pedras de craque, balanças de precisão, trituradores e um caderno de anotações com o balancete do tráfico. Outros materiais relacionados à venda de entorpecentes foram encaminhados à delegacia. Para a polícia, a Operação Temes tem o objetivo de tranquilizar a população. A gente precisa trabalhar em conjunto, porque a gente precisa dar respostas, a gente precisa trazer a paz e a tranquilidade para a população. O homem preso foi encaminhado à delegacia de polícia civil em governador Valadares. Toda vez que acontecer um episódio, toda vez que acontecer um crime, a gente vai atuar para combater esse crime. Sous-titrage STAFF